Música Estamos iniciando pela TV Câmara de Tupã o primeiro programa mão na roda do ano de 2019 Depois de férias merecidas nós estamos de volta e pretendemos trazer para você muitas informações E traremos também para o nosso bate-papo informal profissionais de diversas áreas Para que você conheça as profissões, para que você conheça os profissionais E saiba o que está acontecendo principalmente também aqui na nossa cidade O programa mão na roda é um programa do Rotary Club de Tupã E esta é a nossa tônica, valorizarmos os profissionais e as profissões Mas o ano de 2019 começou com uma tragédia Infelizmente no dia 25 de janeiro, como é de conhecimento de todos Como a mídia tem divulgado a exaustão Aconteceu uma tragédia em Brumadinho, em Minas Gerais Com o rompimento de uma barreira Que levou à morte muitas pessoas E causou um desastre ambiental muito grande Eu quero que você veja agora Algumas imagens Claro que, como já disse, elas estão na mídia Mas é importante que a gente Mais uma vez Mostre aquilo que aconteceu Você está vendo aí no seu vídeo O momento exato do rompimento da barreira E agora há pouco eu estava verificando As últimas notícias A atualização deste desastre Até este momento são contados 134 mortos E existe pelos números oficiais 200 desaparecidos Só que existe também uma contagem extra-oficial Que diz que os desaparecidos passam de 400 Então isso tornou-se uma tragédia De grandes proporções Talvez a maior tragédia que tem acontecido no nosso país Nós já vimos em 2015 O rompimento de uma barragem mariana Muitas pessoas morreram Aconteceu um desastre ambiental Talvez não tão grande como esse Mas também com proporções catastróficas Infelizmente Isso volta a acontecer Não poderia ter acontecido Mas aconteceu E por que também estou dizendo isso? Porque no momento em que esse desastre aconteceu Perto do meio-dia Meio-dia e 30 Lá em Brumadinho A primeira ação Em favor das pessoas Que ficaram vivas Em favor daqueles que precisavam de ajuda Foi do Rotary Club Daquele distrito Os associados do Rotary Club Imediatamente Profissionais de diversas áreas Médicos, advogados Engenheiros Vendedores Logistas Pararam o que estavam fazendo Vestiram a sua camisa Identificando como rotariano E antes mesmo que as autoridades E principalmente o corpo de bombeiro Chegasse Aquele local Os rotarianos já estavam lá Para prestar solidariedade Para prestar ajuda E para socorrer Aqueles que precisavam Então essa é a ação Do Rotary Club Dar de si Antes de pensar em si E Então eu também gostaria De parabenizar Os companheiros do Rotary Club Daquele distrito Que se dispuseram A correr para o local do acidente E prestar a solidariedade E a ajuda Nós vamos falar um pouquinho Sobre isso No programa Evidentemente Nós precisamos começar O programa com este assunto Ou melhor Começar o ano com este assunto Mas também Nós queremos Falar sobre Um segundo desastre Que não é apenas O desastre da barreira Ou as pessoas Que morreram Infelizmente Vidas que foram ceifadas Nesse acidente Mas falar Sobre o desastre ambiental O impacto Que isso está trazendo Para o solo Para as águas E inclusive Para a atmosfera Tudo foi atingido Por um desastre Que nós não queremos Aqui estabelecer Quem são os culpados Quem são os responsáveis Não é isso não Nós queremos analisar Os efeitos A curto Médio E longo prazo E para essa finalidade Nós trouxemos hoje Uma entrevistada Por sinal muito bonita Que vai embelezar O nosso programa aqui Você vem Trazendo O seu conhecimento E as informações É a Natália Dadário Natália é graduada Em Engenharia Ambiental Pela Unesp Campus de Presidente Prudente É também especializada Em Engenharia de Segurança Do Trabalho Pela Unesp Campus de Bauru E mestranda Em Agronegócio E Desenvolvimento Pela Unesp de Tupã Além disso Profissionalmente Ela é professora Nos cursos De Engenharia de Produção Administração E Arquitetura E Urbanismo Nas Faculdades Facate de Tupã Natália Seja bem-vindo Obrigada É um grande prazer Ter você aqui E eu sei Que todo esse cabedal De conhecimento Que você tem adquirido Em todos esses anos Vai nos ajudar A entender E compreender Algumas coisas Aqui neste programa Então seja bem-vinda Muito obrigado Pela sua presença Obrigada Pastor Mas vamos começar Vamos começar De leve Vamos descobrir Conhecer um pouquinho A seu respeito Natália Você é natural de onde? Bom eu nasci Em São Caetano do Sul Sim Na região metropolitana Ali de São Paulo Só que eu vim muito pequena Para Tupã Eu tinha apenas 5 anos Então praticamente Eu me considero Uma Tupãense Sim, sem dúvida Porque é Eu não vou ter A indelicadeza De perguntar a sua idade Mas temos Então já faz mais de 10 anos Mais de 20 Mais de 20 anos Que você reside aqui Na cidade de Tupã E a sua família Transferiu-se de São Bernardo Para cá Ou eles já Você já tinha Alguma ascendência Aqui em Tupã Eu tinha um tio O meu tio O doutor Erivaldo Ruiz Que era juiz Aqui da comarca de Tupã E aí ele foi o pioneiro A vir para a cidade E com isso Meus avós vieram Depois minha mãe E a família foi vindo De São Caetano Para Tupã Transferiram-se todos Para cá Então você estudou Aqui na cidade Estudei Escola pública Não Eu fiz na escola particular Até o Oitava série Agora nono ano Eu fiz Na escola COC Que antes Denominava COC E o ensino médio Eu fiz no seletivo Que onde Depois de uns anos Eu vim dar aula No seletivo Você estudou no seletivo E posteriormente Trabalhou lá Para os alunos Exatamente Muito interessante Você não é a primeira Que nos conta algo assim Nós já tivemos outros Professores que estiveram aqui Professores, doutores inclusive Como o Paulo Sérgio Lá da Unesp Que ele estudou Numa certa escola Com toda dificuldade possível Em virtude de ser De uma família muito pobre E posteriormente Já mestre Na sua área Engenharia ambiental também Ele lecionou naquela escola Isso é muito bom A gente voltar Com o respaldo Do conhecimento Do conhecimento Que adquiriu E dos títulos Que tem Bom E como é que você Tomou a decisão De fazer engenharia ambiental Era uma coisa de criança Ah, quando crescer Eu quero ser engenheiro ambiental Ou foi alguma coisa Que aconteceu No decorrer Dos anos de escola Bom, foi ao longo Do decorrer Eu acho que quando a gente é criança A gente ainda não tem Muita noção Do que quer O que faz a profissão Então eu acho que Até o seu programa Ele ajuda muito A falar dos profissionais Claro E é justamente por isso Que eu estou fazendo Essa pergunta a você Exatamente Porque alguns pais Que estão nos assistindo Podem orientar os seus filhos E alguns jovens Que estão nos vendo também Podem dizer Não, peraí Eu tenho que tomar um rumo Na minha vida Mas por favor Continue E aí, bom, né Sempre fui apaixonado Por biologia Gostava bastante Da área de exatas também Então eu fiquei Entre engenharia Entre biologia E aí Só que algo muito Sempre me fascinou Que era a área ambiental Sim Então os problemas Que a gente vem tendo Desde água, lixo, solo E aí aquilo me fascinava E aí eu fui Investigar um pouco mais Sobre a engenharia ambiental E vi que era um campo Em ascensão E foi que eu me decidi Por optar por essa área E foi a Bauru Não, Prudente Presidente Prudente E você mudou-se Para Presidente Prudente Para fazer a faculdade Foi Ou continuou morando aqui E só fazia a ponte Passava os finais de semana Em casa Não, eu tive que morar Em Presidente Prudente Pelo curso de ser integral Então, ficava Durante a semana Em Presidente Prudente E aos finais de semana Eu voltava para Tupã Antes de você ir para Prudente Você trabalhava em alguma coisa Aqui? Não Só estudava Era estudante E ao retornar Depois de graduada Em Engenharia Ambiental Porque eu vi também Que você fez uma especialização Em Engenharia de Segurança Do Trabalho Em Bauru Por isso foi A minha Por isso eu me confundi E você Imediatamente começou a trabalhar Ou decidiu que ia primeiro Fazer a especialização Também? Não Foi algo Concomitante Eu comecei a trabalhar Comecei dando aula Não sabia muito ainda O que fazer Ainda não tinha surgido A oportunidade de emprego Porque é uma das grandes barreiras A gente sai da faculdade Se depara com o mercado de trabalho E muitas vezes a gente fala E agora E agora E que eu faço E aí eu fui Entrei na área Para dar aula Comecei dando aula Em escolas estaduais Então dei aula na barca Arco-íris Da Alda Malta Tsui Embastos Comecei por ali Sim, você já começou a licenar Isso Muito bom Já tinha o seu ganha-pão Vamos assim dizer Exatamente Sua renda necessária Para a sua vida E que matérias você licenou Nessas escolas? Nessas escolas eu dava aula De Biologia Química Matemática E Física Que são as quatro atribuições Dentro da sua área Do meu histórico escolar Que eu poderia dar aula E foi um tempo bom? Você gostou? Foi Você tem boas lembranças? Ótimas Eu acho que é muito interessante Porque quando você vai Para o mercado de trabalho É aí que você consegue Se entender E se ver como profissional Será que é isso que eu quero? Sim, sem dúvida E foi uma área que Minha mãe até falava Porque você não vai para a área acadêmica Eu falava Ai mãe, será? E aí foi onde eu entrei Dentro das escolas E aí eu percebi Que aquele era o meu ambiente Então eu queria agregar A parte ambiental Mas dentro do ensino Então foi aí que eu Consegui visualizar E você pode passar Inclusive uma visão Um projeto Para os seus alunos Dentro daquilo Que você está lecionando Isso E vamos falar uma verdade Sala de aula É uma coisa terrível, né? Nossa, é um prazer tão grande Eu gosto demais de lecionar Eu gosto demais Eu lecionei muitos anos Eu lecionei história E geografia Mas eu hoje Não volto a lecionar Embora até Já tenha recebido Alguns convites Mas eu não tenho Estrutura física Mais pra isso Sabe? Eu acredito que Em virtude da idade Que vai passando A gente vai ficando Assim mais Mais reservado Em outras coisas E eu uso uma palavra Uma palavra Meio chula A gente vai ficando Mais encardito, né? Então eu não tenho Mais estrutura Pra uma sala de aula Mas eu gosto muito De lecionar Então na minha Na minha posição Como pastor Eu estou fazendo isso Sim De uma outra maneira Estou em cima De um púlpito Mas estou Levando o ensino E esse é o meu forte O meu forte É o ensino Inclusive Dentro da religião Exatamente E depois? Aí você estava dando aula Estava dando aula Surgiu a oportunidade De fazer De eu entrar no seletivo Que aí os professores Viram que eu estava Dando aula aqui na cidade E me chamaram Pra dar aula de matemática No sexto ano Da escola Que eram dois sextos anos E do seletivo O prédio do seletivo Ele fica A faculdade de facate E aí também Me chamaram pra dar aula Só que pra eu dar aula Na faculdade de facate No mínimo Eu tinha que ter especialização Foi aí que eu fui recorrer A Bauru Que já era Algo que eu queria fazer Na área de segurança Do trabalho Porque ela alinha Junto ali com o meio ambiente Elas estão bem relacionadas E aí foi onde Eu realmente fui pra Bauru Então o final de semana Ia pra Bauru E durante a semana Eu lecionava No seletivo e na facate Concomitante Sim, concomitantemente E quanto tempo Durou essa especialização? A especialização foi Dois anos Dois anos De especialização Mas vale a pena Vale Vale Em virtude da Da especialização em si E da necessidade De um título Bom Hoje você faz Um mestrado Na área de engenharia De produção Administração Não, agronegócio Agronegócio Desenvolvimento Aqui mesmo Em Tupã Na Urespe Exatamente E aí então Quando eu fiquei Já estava em fim? Já Dia 20 agora eu defendo E aí Eu estava Então nessa Na facate Seletivo Passei no concurso Da prefeitura Como engenheira ambiental Daqui E aí eu tive que deixar O seletivo E aí eu passei A trabalhar na facate Na prefeitura Você assumiu então Essa posição De engenheira ambiental Continua lá Não Não Agora eu exanerei Meu cargo Mas aí Nesse processo Também Tive a oportunidade De dar aula Na Unesp Como professora substituta Para o curso de engenharia De biossistemas E aí eu me encontrei E aí eu falei Não, é área acadêmica É isso que eu quero E aí foi onde eu desisti Da prefeitura Do cargo De engenheira ambiental Para focar na área acadêmica E aí eu entrei a fundo No mestrado Dedicar-se integralmente É isso Totalmente Legal hein Olha É um exemplo Para todos nós De dedicação E de tudo E eu sempre costumo dizer Falo para os meus meninos Duas coisas que eu falo Para os meninos Desde pequeno Quem não sabe tabuada Não fica rico E quem não estuda Sempre vai ter alguém Para vir atrás E atropelar Então estude o máximo Que você puder Faça o máximo De curso Que você puder E vai se especializando Vai melhorando Cada vez mais Eu vou fazer uma outra Pergunta indiscreta Você é solteira? Não Não Eu tenho namorado Sim Seis anos já E a gente já está aí Na presta casar Se Deus quiser É Fica a dica Primeiro estudou Primeiro se preparou Para depois casar Sem dúvida Legal Mas então Continua solteira Está assim Já em vias De casar Isso é muito bom E Espero que você seja Muito feliz Em ambos Na sua profissão Que eu vi que você gosta Realmente daquilo que você faz E Também na sua vida pessoal Sua vida pessoal É sentimental Mas vamos voltar a falar um pouquinho Da sua profissão Antes de nós entrarmos Naquele assunto delicado Do qual inclusive Nós já vimos um Rapidamente um vídeo Qual foi a maior dificuldade Que você encontrou Nessa área Assim que você terminou A sua faculdade Você disse que não estava se encontrando Mas existe algumas dificuldades Por exemplo Você encontrou alguma barreira Você encontrou alguma discriminação Alguma coisa assim na sua profissão Ou não Qual foi a maior dificuldade Que você teve Assim que se graduou Bom Como eu falei Pastor Eu tive uma dificuldade De me inserir no mercado de trabalho Sim E geralmente O pessoal Quando se fala em engenharia Dentre outras A engenharia ambiental Há uma Um certo preconceito Com aqueles recém formados Então eles buscam Os profissionais Que já tenham anos de experiência Então essa sim foi a maior dificuldade Que eu tive Sim Então foi onde A sala de aula me deu Essa oportunidade Porque nunca me perguntaram Você já deu aula Ou não Então assim Foi onde eu me inseri E aí eu comecei Nessa área Fui gostando E fui ficando Então o fato de ser uma novata Foi um 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 certo empecilho Sim Um empecilho Para o seu início Mas ainda bem Ainda bem que você encontrou-se Numa sala de aula E pelo visto Porque o que eu ouvi aqui Da equipe Que conhece O seu trabalho Como professora Você foi muito elogiada Obrigada Pessoal aqui da TV Câmara Olha você é uma excelente professora Muito bom Então parabéns Obrigada E continue Firme no seu propósito E quando você Receber o título de mestre Mestra Podemos mais uma vez Depois conversar Sobre este assunto Mas é Neste momento Nós vamos ter que fazer Uma pequena pausa Um breve intervalo Para No segundo bloco Falarmos Sobre o impacto ambiental Causado Pelo desastre Do rompimento Da barreira De resíduos Em Brumadinho Então eu peço a você Que aguarde-nos Um pouquinho só Nós já voltamos E vamos conversar Sobre este assunto No segundo bloco Até já Música 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 E aí